Bypac sempre o menor preço, é a maior variedade de embalagem e descartáveis, né Vivi? Isso mesmo, Simone. Aqui você vai encontrar a solução pra valorizar o seu produto. E o que você separou pra gente hoje? Olha, em clima de final de ano, a Bypac tem oferta. Saco plástico transparente, só R$ 99,00 com 5 quilos. Vivi, produtos pra prevenção de Covid, o que você separou? Simone, o álcool, 70 líquido, 1 litro, R$ 6,00. Galão, 5 litros líquido ou gel, só R$ 32,00 cada. Máscara Inovem tripla azul com 50, só R$ 9,00. Garrafinha pra suco com tampa, 300ml, só R$ 43,00, baixou ainda mais. Rolo alumínio Inovem, 30 por 100 ou 45 por 65, rolo só R$ 38,00 cada. Embalagem de bolo tampa lisa, HL 32 alta, só R$ 0,80. Lembrando que só vende a caixa. Embalagem exopor PT 102R, 650ml, já com a tampa, só R$ 25,00. Pano descartável, rolão, sem truque. Aqui a gente anuncia a metragem, 240 metros, só R$ 79,00. Toda linha de produtos Elite, guardanapos, interfolha, até folha quádrupla, tem também, consulte. Copo plástico baixo ou copo bom, 180ml, com R$ 2.500, só R$ 99,00. Hamburgueira Bom Apetite, a marca da qualidade, com R$ 400,00, H1, R$ 49,00, H2, R$ 71,00. E aqui, H3, R$ 81,00. Agora o desafio Baipá, que você já sabe. Não tem pra ninguém. É o barato mais barato ainda. O preço é sempre menor. Luva nitrílica preta, só R$ 21,00. Luva vinil com ou sem pó, só R$ 14,00. Luva vinil flex, com 100, só R$ 7,00. Luva latex, R$ 13,00. Lembrando que toda linha de descartáveis, biodegradável, a linha isopor, plástico, PET e papel... Lembrando que essas ofertas são somente para seguidores retirando na loja, ou se preferir, consulte preços para entrega. Viu só? Preço, excelente e qualidade. O nome é fácil. Buy de comprar, pack de embalagens. Grave esse nome, é Baipá. O melhor preço em embalagens e descartáveis é Baipá. Vem. Bom, gente. Bom, gente. Bom, gente.